Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilo ou tão suave? Então galera, é o seguinte, um novo item acabou de chegar aqui no catálogo do Roblox Olha só galera, que interessante Fazia muito tempo que não chegava um item de graça aqui no catálogo do Roblox E finalmente chegou galera Mano, olha esse item, que item bonito mano É um item que fica na cabeça, beleza galera? Esse aqui é um capacete Parece daqueles tipos de capacete das antigas né Nas tempos dos chineses e tal, dos ninjas né Muito da hora, não sei se tem efeito, vou estar testando aqui junto com vocês É um item de graça, o link dele vai estar na descrição do vídeo pra vocês, beleza? É bem simples, você simplesmente vem aqui, clicou, comprou e é isso, tá ligado? É muito simples e muito fácil O item é totalmente de graça e dá pra você estar pegando aí Sem gastar nenhum Roblox Isso aqui não é um item limited U Isso aqui a gente não vai revender no futuro, beleza? É só um item normal de graça no catálogo Esse item vai ficar até o dia 8 de maio, tá certo? Tá em promoção aqui Vai ficar até o 8 de maio liberado Passou do dia 8, esse item não vai ficar mais disponível Então se você estiver vendo esse vídeo aqui Depois do dia 8 de maio Esse item provavelmente já tenha saído, beleza? Muito obrigado aqui ao Max Que ele me avisou, beleza? Max Brito, ele me avisou Não sabia da existência desse item grátis E chegou hoje, não foi? Lá pra uma hora da tarde esse item chegou Bom, eu equipei o item aqui Mas aparentemente o item ele não tá funcionando Ele tá meio bugado Eu não sei se ele não funciona nesse jogo aqui Que eu tô jogando, tá vendo? Deu um F5 aqui, o item não aparece Eu tô equipado com o item aqui Ele não tá Ih, mano, agora que eu tô percebendo, mano Eu sou calvo, mano Olha isso aqui, véi Cara, eu tô ficando calvo Eita, doideiro, meu avatar Ficou muito feio, véi Tô ficando calvo, maluco Nossa, melhor eu colocar um chapéu, véi Opa, entrei em um jogo aqui, galera Que ele é R6 Aquele lá que eu tava jogando era R15 Então aparentemente R6 tá funcionando Tá vendo? Que eu tô R6 aqui Não tem minha animação e tudo mais E tá funcionando E olha isso aqui, galera O item tem efeito, mano Cara, que da hora Eita, molesta Mudou aqui o negócio Mano, tem efeito E o item é muito top Olha isso aqui, véi Nossa, é bom que ele tá tampando aqui, né Minhas carecas Enfim, esse aqui é o item É um item novo E vai ficar até o dia 6, beleza? De maio É isso aí Tamo junto Até dia 8, tá aqui ó Na descrição Até o dia 8 É nóis E fui